...porque vai ser uma coisa ótima pra ele. Tá, tá, tá. Isaías Barbosa de Jaboticabau, hein? Vanusa, né? ...e famosas. Cadáveres ilustres de Francesco Rossi. Audacioso, polêmico, adulto. O último tango em Paris. O perigoso adeus de Robert Altman. Na Calada da Noite. Roy Scheider, Mary Strieff. A Ira Divina. Carrie, A Estranha, de Brian De Palma. Morrer de Amor. Os Contrabandistas, com Robert Mitchum. Os Melhores Atores. Os Melhores Diretores. Filmes ainda em fase de duplagem. Somente agora liberados para a televisão. O que me ameaça é que você não tem ideia de onde eu realmente te odeio neste momento. O que me ameaça é que você não tem ideia de onde eu realmente te odeio neste momento. E hoje ainda, o homem... Easy, honey.